Um pouco melhor para ver agora. Vamos lá, eu tenho que desmontar essa parte, toda ela, né? Vou desmontar aqui. Aqui. E o outro parafuso aqui atrás. E o outro aqui. Sortei aqui. Sortei aqui. Sortei esse último aqui. Sortei essa parte aqui de cima. Só que junto com ela, eu tenho que tirar de baixo. Eu vou tentar fazer a transferência tudo junto, também não me perdi. Vou tentar segurar esses parafusos aqui, porque é muito parafusinho. Então, a chance de eu me perder é grande. Eu vou tirar esse braço aqui de cima, eu vou tirar. Nem posso. Nem posso assim. Aqui tem mais parafuso. Aqui mais parafuso. Vou fazer a parte aqui para tirar esses outros dois. mais parafusos. E mais aqui. E mais parafusos. Mais parafusos. Então, quanto mais parafusos aqui parafusos. E mais parafusos. Vamos ver se euguei aqui. Earpticia. que é a próxima parte que eu vou tirar agora. E o parafuso aqui, um boazinho que tem parafuso, viu? E é tudo parafuso pequeno. Também para o esquerdo, se eu fizer isso aqui, acho que vai. Já é, é só transferir. Vou colocar um monte de fiozinho aqui em um quarto do outro. Não sei se dá para ver aí, talvez dê, mas é só para ter uma noção mesmo. Pelo menos ter uma noção, né? No YouTube eu não encontrei nenhum vídeo mostrando, desmontando o drone. Pelo menos essa versão, que é o SG906. O BESH, né? Que sei lá o que é. BESH, BESH. Não tenho certeza. E sempre tem um parafuginho aqui em faca, né? Agora, eu estou puxando aqui. Deixa eu ver se aparentemente não tem nada travando. Porque eu preciso tirar essa faca. Aqui, ó. Tá vendo? Eu puxei ela aqui, ó. Vem com o braço, vem com tudo aqui, ó. Ó, eu vou ter que tirar um braço aqui. Já tirei um. Da frente. Vou abrir aqui a outra perna. E eu vou tirar o segundo. Vou abrir aqui o terceiro. Não, é o último, né? Ó. Basicamente, é esse aqui, ó. Desmontei. Carcaça aqui, ó. Que é a anterior. Que é a que está quebrada aqui, né? Tá vendo? Essa é a lixo. E essa aqui é a nova. O que que eu vou ter que fazer? Encaixar tudo aqui. Esse ferrinho aqui é da GPS, se não me engano. Eu vou ter que dar um jeito de prender aqui, mais ou menos do jeito que eu tava. Então, vamos lá. Acho que o mais difícil aqui é a antena. Ou não, né? Deixa eu ver. Encaixei a antena aqui. Eu queria deixar a câmera na mão, mas... Na frente, né? Mas é meio complicadinho aqui. Porque eu tenho que ficar... Tô me tremendo todo, né? Com medo. Fazer errado aqui, ó. É muito caro um negócio desse jeito. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Aqui. Aí, essa parte aqui, ele tenta descer. Só me descer da frente um pouquinho. Esse outro da frente um pouquinho. Só pra mais ou menos ficar no lugar que tem que ficar. Esse braço vai ficar aqui. E esse outro aqui. Porque aí fica mais fácil nem encaixar as outras peças. Esse aqui, ele fica por cima. Agora eu tenho que encaixar essa peça aqui. Ok? Vou colocar certinho lá, ó. Porque ela é meio... Alguma coisa eu não tô mexendo. Deixa eu ver o... O fio aqui embaixo. A anteninha já tá no lugar. Vamos dizer assim. Tem que ficar muito cuidado aqui, ó. Deixa eu ver. Porque se eu não colocar certo aqui... Opa! Acho que foi. Ó. Ele deu uma travada aí. Uma travada aqui. Pelo menos... Olha o barulho. Olha esse parafuso aqui. Puts! Parafuso caiu no lugar tão ruim naquilo tirar. Mas vai ter que sair. Então, aparentemente eu coloquei no lugar certo aqui. Agora o que eu tenho que ver fica aqui atrás, onde vai a bateria. Aparentemente ficou. Se eu tentar pôr esse parafuso... No lugar aqui. Certo. Acho que dá pra... Tem uma noção aí, né. Do que eu estou fazendo. Aí eu vou pôr esse parafuso aqui. Aqui. aqui, bem apertado, aí eu vou pôr esse outro parafusor perto entre os fios, como estava, hoje é dia 26 de agosto de 2019, e esse outro, vim aqui, vixi, esse fiozinho está atrapalhando aqui, vamos lá, tem um fiozinho aqui, foi. Apertei, lembrando que essa capinha aqui vem para cá, deixa eu ver como ela fica, se não se enganar, ela prende aqui, aqui embaixo. Apertei aqui, olha. Isso aqui fica por cima, e ela prende aqui. Lembrando, leva a bexiga agora. Estou quase conseguindo pôr aqui no lugar. Ah, tá, lembrou. Falta essa peça aqui, olha. Essa peça aqui, eu não me lembro a hora em que ela é, se é para baixo, pelo parafuso aqui ela é assim. Ela é uma proteção que tem aqui embaixo. O que eu entendi é assim, olha. Fica me lembrando aqui. É chatinha de pôr, assim como ficou chatinha para tirar. Deu? Deu? Deu assim, chato. Um pouquinho. Vamos por aqui que ficava. Desdravou. Aqui, mais um pouquinho. Um foi, o outro foi. Aqui vai a bateria, né? Lembrei. Ela toma uma proteção lá embaixo, para ir a bateria. Deixa eu ver se eu achei aqui. Um pouquinho. Estou tampando aqui. Deixa eu ver se eu fico aqui. Um pouquinho. E o outro aqui. Quatro. Tem uma dobrinha aqui, tá certo. Prontamente. Aí vem esse outro aqui. Não está apertando muito essa chave. E aí vem esse outro aqui. Um pouquinho. Tem mais aqui. Eu tenho que voltar aqui porque eu prendi um fio e ele é na lateral, vou tentar mostrar aqui. Vamos escrever nele aqui, ele está aqui, ele tem que estar nessa lateral aqui, ele tem que estar aqui, ele está aqui. Eu vou fazer aqui para me acertar, pode cortar o fio depois, sei lá que eu prefiro. Vou apertar o máximo que eu puder aqui. Eu sei que isso aqui tem que estar bem apertado. Vou colocar aqui para a minha mamãe. Eu vou cortar a minha mamãe aqui e aqui eu vou gastar o fio aqui, e esse está praticamente solto. que era um que não pegou lá em cima. Este aqui está um cara de ser aqui. Deixa eu prender até atrás, para botar na frente. Como só canhoto é muito difícil fazer este e pôr a mão na frente mesmo, não vai ter jeito. Estou acabando aparentemente, porque eu sei que ele não dá certo. Se eu não me recordo, se ainda fica por fora, fica assim. Eu tenho que lembrar da bateria lá. Aqui, olha. Isso. Fica por fora aqui, por fora aqui. Porque a bateria vem aqui. Se eu pôr alguma coisa no meio, aí trava e pronto. Vamos. Vou prender. Vou prender essa outra parte aqui. Vou virar ele aqui. Acho que não vai defender, não resolveu. Não entendi não, mas parece que não travou. Vou prender essa outra parte aqui. Deixa eu tentar soltar aqui. Vou soltar aqui. Acho que agora foi. Vamos lá. Deixa eu trazer para cá um pouquinho. Parafusei dentro aqui, olha. Não sei se vai dar para ver na imagem. Os parafusos menores, todos. Vou arrumar o braço aqui, que ele fica por fora. Vou passar o braço aqui. Vou passar o braço aqui. Vou passar o braço aqui. A parte de trás aqui, estou encabrendo com esse braço aqui. A forma que está o braço aqui. A forma que está o... Sabe? Mas vou tentar fazer um negócio aqui. Não sei se está certo. Vou trocar o cabreiro com... Acho que foi. Agora aqui desse outro lado. Preciso... Acho que eu vou... Não. Ainda não tem muito o que fazer não. Tem que colocar aqui, olha. Bom, agora não sei como que vai ser a risco lá, né? Não vai ficar aqui, olha. A preocupação é aqui, olha. Está melhor. Que ele dobra. Então, na hora de dobrar aqui, tem que dobrar um fácil. Igual a esses outros. Não é que ele estava muito facinho, não. Mas... Está dobrando. Vamos lá. Eu acho que é esse aqui. Aí... Vamos lá. Esse aqui é o novo. Certo? Esse é o velho. Esse é o novo. É o novo. Primeiro que eu entendi aqui, eu vou ter que... Colocar isso aqui. Certo? Aí vem a tampa. Vem essa tampa aqui. Vai ficar vermelhinho lá. Isso aqui eu posso fazer por parte. Pelo que eu não me lembro, né? É isso aqui. Aqui. Deve ter alguma trava, alguma coisa por aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. É, tem. Eu acho que tem, né? Vou colocar os parafusos primeiro. É... Tem uns grandes, mas pequenos aqui. Não pode sobrar para a fura. Pelo que eu me recordo, são os maiores que ficam aqui. aqui. Tiremos um parafusos pro limbo. Acho que eu vou ter que fechar ele para dar um encaixe aqui pelo nome desse dedo. Assim que eu vou apertando, vou ver esse outro aqui, se não me encaixa. Parece que sim. Deixa eu ver. Dá uma travadinha, né? Mas, conforme o foco está profusando, acho que ele vai travando. Aqui, mais um, um, dois, três, quatro, quatro. Aqui, está meio solto, mas ainda falta com os paráfugos aqui. Agora, como aqui é tudo igual, eu imagino que ela faz diferença. Aqui, um. Outro aqui. Mais um, dois, três aqui. Outro aqui. Um, dois, três aqui. Aí, ó. Não sei. Não parece que está travadinho não, mas ainda falta peça. Aqui mesmo, ó. Está meio solto. Aqui dá uma fechada. Aqui está meio solto, mas ainda falta peça. Aqui, ó. Deixa eu apertar aqui mais um pouquinho para ver se vai. No último, posso te dizer. É basicamente, vai ser isso aqui. Quando estiver pronto, né? Aparentemente, é isso. Aí, sobrou três parafugos que estão errados, que são par, né? Um. Não sei onde foi para o outro, mas tem que pôr essas pecinhas aqui, ó. Não sei se tem um jeito certo, mas, tipo, porque essa aqui é uma mola, né? Não sei se tem uma travinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar soltar essa aqui de novo. Sei que estava atrás. Esses. E aí eu vou fazer aqui. Agora, se eu fechar ele... Deve ficar alguma ordem, né? Se eu fechar ele... Ah, vou fazer aqui. Ah, aqui é, ó. Ah... Ah. Então aqui ó, esse aqui vem para cá, gravou ali, para a letra A, aqui na frente, para a letra A, aqui na frente, a letra A, aqui na frente, a letra A, aqui na frente, a letra B, aqui na frente, a letra B, aqui na frente, a letra B, aqui na frente, a letra A, aqui na frente, a letra B, aqui na frente, a letra B, aqui na frente, a letra B, aqui na frente, ele aqui está mole eu acho que eu fiz alguma coisa errada porque se lá no ar ele não travar eu vou ter problema aqui ó esse braço ele não é mole tem um jeito de eu colocar ele aqui e aí ele vai ter uma pertinho ainda né vamos ver vamos ver o que acontece quando eu aperto eu fiz alguma coisa errada aqui porque ele não pode estar mal nesse e outro eu estou vendo o fio aqui não era para ter fio nenhum ele tem que ter uma pressão tipo um retorno não sei explicar pelo enquanto é isso eu vou tentar arrumar um jeito de fechar ele aqui aquilo que não pode ser mole desse jeito e depois eu mostro ele pronto é que nós temos que ver aqui nós vamos nós vamos ver como é um toque aqui nós vamos ver oi tem que ter que ver